Os anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu, sentiram desde muito cedo o que é estar longe da presença do Criador. O próprio Lúcifer, quando viu o que tinha feito, quando viu que perdera para sempre sua pureza e glória, ele se arrependeu amargamente e desejou ser reintegrado no céu. Os anjos que foram enganados e seguiram seu chefe ficaram profundamente tristes, pois estavam irremediavelmente perdidos. Muitos ficaram extremamente apavorados diante da situação. A Bíblia diz que um terço dos anjos do céu resolveram ficar do lado de Lúcifer. Só que esse um terço é um número muito grande, quase a metade dos anjos do céu. Todos, diante de um futuro muito certo, a eterna ausência de Deus e a destruição total vindoura. Bem, sabendo que você será julgado, castigado de uma maneira horrível, não dá para ser feliz. Eles se odeiam e lutam uns contra os outros, não se suportam, são unidos somente quando têm uma missão a cumprir contra os seres humanos, que são os seres que vão ocupar o lugar deles lá no céu. Roger Murno, no seu livro Viagem ao Sobrenatural, relata que os anjos caídos são pessoas muito tristes e muitos deles sofrem de severa depressão, por saber que estavam lá tranquilos, numa boa, e depois, do nada, houve uma conversa muito mole, muito fácil, agradável, falando que não precisa guardar mais a lei, vocês vão ser livres, vocês não precisam de leis, vocês já têm o bem dentro de vocês, vocês sabem discernir o que é bem e o que é o mal. Tudo é engano. Uma irmã adventista disse que um certo dia o seu sogro, que é um feiticeiro de uma religião originária lá da África, a convidou para conversar, mas ela viu algo diferente nele. Ele estava incorporado por um espírito mal, uma entidade espiritual do mundo das trevas, e começaram então a conversar. Numa determinada altura, ela perguntou a ele, o senhor acredita em Deus? Acredita que existe um Criador da Terra, do Universo? E ele então respondeu, sim, existe sim um Deus que criou tudo, nós o conhecemos muito bem, mas isso parece que causou um certo incômodo nele e de repente ele ficou então muito impaciente e incomodado com o assunto, mas afinal ele recobrou-se e disse, olha, deixa-me te falar uma coisa, você está no caminho certo, então que você não saia desse caminho. Se eu tivesse oportunidade, voltaria atrás. Eu teria feito diferente, mas agora é tarde demais, não há mais chance para mim, pois o meu destino já foi selado. Disse isso com um olhar de amargo arrependimento e tristeza nos olhos. E em seguida ele disse, mas você não, então você continue na igreja que você está e continue acreditando no que você acredita. Mas uma coisa que a deixou bastante impressionada foi que ao dizer tudo isso, ele falava com um olhar muito triste, misturado com um sentimento de revolta, com muita raiva e ódio, como alguém com muito rancor. Dava para sentir que tinha uma amargura em sua fala e profunda tristeza nos seus olhos. Sim, realmente não é para menos. Na situação deles, não se pode esperar nada menos que isso. O irmão Hudson Pierre também conversou com um anjo caído e ele disse a mesma coisa. Vocês podem ver esse testemunho aqui no nosso canal, no vídeo intitulado, eu dei carona para o diabo. E então ele disse a mesma coisa para o nosso irmão Hudson Pierre. Você está no caminho certo, siga em frente. E o irmão então disse para ele, mas se você sabe o verdadeiro caminho, então por que você não segue? Venha! E então o anjo disse para ele que não podia mais, porque ele havia ultrapassado a linha, o ponto de ser um anjo sem retorno. Ellen White diz que Lúcifer e os anjos que caíram com ele choraram e imploraram para voltar, mas Jesus disse que não era mais possível. Depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu, e tendo ele compreendido que perdera para sempre a sua pureza e glória, arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar ou qualquer posição que lhe fosse designado, mas não. O céu não devia ser posto em risco. Todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta, pois o pecado originou-se com ele e dentro dele estavam as sementes da rebelião. Tanto ele como seus seguidores choraram e imploraram para serem de novo recebidos no favor de Deus. Mas o pecado deles, o seu ódio e inveja e ciúmes, tinha sido tão grande que Deus não podia apagá-lo. Tinha de permanecer a fim de receber sua punição final. Primeiros escritos, a queda de Lúcifer, página 146. Presos em cadeias eternas, os anjos caídos ocupam o seu tempo, enquanto não chega a hora do acerto final, em espalharem a miséria e desgraça entre os seres humanos, e cumprirem assim a ordem de seu general, pois cada ser humano que recusa a salvação de Jesus Cristo pagará com sua própria vida, a sua conta, pois o salário do pecado é a morte. Mas os pecados cometidos pelos que aceitaram o sacrifício de Cristo, isto é, os pecados dos santos, dos salvos, os quais Jesus perdoou com a sua morte na cruz, serão postos na conta de Satanás. Mas isso nada tem a ver com salvação ou redenção, pois os santos já foram perdoados e seus pecados foram apagados da vida deles. Portanto, Satanás não está participando da salvação deles, ele está somente levando a culpa por ser o responsável pelo pecado e por fazer eles pecarem. Então, quanto mais seres humanos eles enganarem, menos pecados o chefe deles terá de arcar. Lucifer enganou seus anjos seguidores duas vezes, ainda quando estava lá no céu. Primeiro, levando-os a se rebelarem junto com ele contra Deus, e depois, quando muitos deles viram que estavam indo no caminho errado e tentaram voltar, pois os anjos fiéis a Deus insistiram com eles, alertaram do terreno arenoso que eles estavam a construir. Mas Lucifer, mais uma vez, os enganou, dizendo que eles tinham ido longe demais e Deus não os perdoaria mais. Conquanto isso fosse verdade com relação a ele, não era, no entanto, com relação aos seus anjos seguidores. Pois, para eles, os conselhos e apelos dos anjos fiéis abriram uma possibilidade, uma esperança, e se eles tivessem dado ouvidos, poderiam ter escapado da cilada de Lucifer. Mas, ó, tarde demais, irremediavelmente tarde, não ouviram as advertências de Jesus, os apelos de seus colegas, os anjos fiéis a Deus, e agora estavam todos ali, do lado de fora do céu, para sempre perdidos. A Bíblia diz que esses anjos, que não foram fiéis à função designada a eles, Deus os encarcerou nas prisões eternas, na escuridão, reservados para serem julgados no dia do juízo, isto é, estão morando aqui neste planeta e não podem sair daqui, estão presos circunstancialmente, e o caso deles é sem esperança. Por isso, vivem brigando entre si, eles se odeiam, vivem constantemente em guerra. Satanás continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir seu objetivo. E quando os anjos poderosos, revestidos com a armadura celestial, chegam em auxílio da fraca e perseguida pessoa, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que sua batalha está perdida. Os súditos voluntários de Satanás são fiéis, ativos e unidos no mesmo objetivo. E embora eles se odeiem e guerreiem uns contra os outros, aproveitam toda a oportunidade para promover o interesse comum. Mas o grande comandante do céu e da terra limitou o poder de Satanás. Testemunhos para a igreja, volume 1, O Poder de Satanás, página 311. E um acusa o outro e a outros de serem responsáveis de tê-lo convencido a se juntar a Lúcifer. Está chegando a hora do acerto final. E o chefe deles sabe que seu tempo está acabando. Sabe melhor que nós sobre a contagem do tempo, da semana milenar. E embora agora eles estejam encarcerados de maneira figurativa, circunstancial, pois com a morte de Cristo, Satanás não pode mais sair desse planeta e visitar outros mundos. Vai chegar, no entanto, o tempo que eles passarão mil anos aqui no abismo, numa escuridão total, o sábado milenar. E depois serão soltos para, aí sim, o castigo eterno, o fogo eterno, o lago de fogo, preparado especialmente para eles e para onde vão também os que rejeitarem a salvação oferecida por Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.